Bambi Nasceu no bosque um simpático veadinho chamado Bambi. Ele tinha bons amigos, o coelho, o esquilo, a coruja e muitos outros. Ele gostava de brincar com sua prima. Os dois corriam felizes pelos bosques. Um dia aconteceu uma tempestade. Bambi se perdeu, mas o príncipe dos veados o levou de volta para junto de sua mãe. Na época do inverno veio a neve e os caçadores. A mãe de Bambi levou um tiro e morreu. Bambi ficou muito triste. Quando acabou o inverno, Bambi tinha crescido, já tinha pequenos chifres, sentia muito a falta de sua mãe. Sua prima também tinha crescido. Quando Bambi a viu, ela era a corça mais bonita. Lutou com outro veado que queria casar com ela. Venceu e assim conquistou-a. O príncipe dos veados ensinou para Bambi todos os segredos do bosque. Um dia Bambi ouviu um barulho parecido com o trovão e sentiu uma grande dor. Tinha sido ferido por um tiro de espingarda de um caçador. Apesar de ferido, conseguiu escapar e se escondeu. Passou muito tempo, mas Bambi se recuperou. Quando voltou ao bosque, já era um grande veado. Ficou feliz ao reencontrar sua amada e seus amigos. Bambi se tornou o novo príncipe dos veados. Agora ele cuidaria e ensinaria os jovens veados e outros animais do bosque.